Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Protetor para radiadores orgânico concentrado, 1 litro, preço R$ 10,90, anticorrosivo, antioxidante, gitânese, stardicar, super rádio, aditivo rosa, formulado à base de aditivos que inibem a corrosão, oxidação e incrustação do sistema de arrefecimento, permitindo uma melhor transferência de calor, indicado para motores a gasolina, álcool, GNV e frex. Está preocupado com o superaquecimento do seu motor e a corrosão das peças metálicas? Este aditivo rosa orgânico, produto de qualidade, cuide do seu carro com o aditivo correto! Música 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 Música